Brama, miá, miá, eh, eh, Waka, waka, eh, eh Salto cantar pro povo cantar E a rua para pintar Brama, miá, miá, eh, eh, Waka, waka, eh, eh O hino da toca sempre será Waka, waka Brama, miá, miá, eh, eh, Waka, waka, eh, eh Brasil em campo, feriado já Jurrasco em qualquer lugar Brama, miá, miá, eh, eh, Waka, waka, eh, eh Com minha cremosa eu vou gritar Vem pra mim, eh, salto Brama, miá, miá, eh, eh, Waka, waka, eh, eh Com minha cremosa eu vou gritar Vem pra mim, eh, salto Nossa bramosidade vai tomar na copa Eu tô com moderação Tchau 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 Tchau